Peraí, eu vou correr com ela? Tá bom. Quem é ela? Maggie? Circuito do... É do Hercos também, né? Não, mas parece a mesma coisa. Morra, Donald. Agora você tem que morrer. Isso aí, Maggie. Ah, Maggie. Toma! Morra, morra, morra. Morra! Isso! Isso que é, irmãos desgraçados! What? É, what, meu? Corre, 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 minha filha. Corre! Nossa, ela tá correndo pra caramba. Isso fica invisível. Come a geleca aí. Vem cá, vem cá. Vem cá. Você não pode passar. O que isso faz? O que isso faz? Meu Deus! Vira, minha filha, vira. Toma! Isso! Não! Porra, Mickey! Porra! Não! Como é que eu tô ré? Como é que eu tô ré? Palaceiro! O que é daquele safado do Mickey? Cadê o Mickey? Eu vou matar o Mickey! É você! Não! Mas morra também! Cadê o Mickey? Tá ali! Tá ali o Mickey! Ai! Tá, eu não entendi o que essas flores fazem. Eu não entendi nada do que essas coisas fazem, mas tudo bem. Corre, corre, corre. Não! Really? Vai, turma! Isso mesmo! Joga pra trás! Joga pra trás! Aí, ganhamos? Nossa, ganhamos com essa menina! Nossa, essa menina é muito fraquinha! Nossa, o Mickey morreu mesmo, eu acho. Fui prejudicado pelo Mickey! Esse safado do Mickey! Quero ir pra loja! Ah, tem um prêmio! Tem uma caixa grátis! Abri três nós, eu vou ganhar o urso! Urso safado! Os carrinhos correndo! Parece... parece... É muito igual a Fórmula 1, nossa! Ganhei o Mowgli? Eu ganhei um fragmento do Mowgli! Eu ganhei o dedo dele! Tá bom, Aladim! Ó, pacote do Toy Story aqui! Ah, tem duzentão! Se eu conseguir mais um pouco, consegui comprar alguém! Ó, tipo, pacote do Toy Story! Nossa, eu tenho que abrir! Nossa, cara de doido do pano! Mano, tu é gay! Ah, mina! Então, vamos evoluir o Donald! Pra personalizar mais? Não, não dá! Mas eu gosto do Donald do jeito que ele tá! Isso aí, Donald! Nossa, é... É até branco? Isso mesmo, Donald! Toma que esses... Esses caras tudo morram! Morra, fera! O que é você? Morra, Mowgli! Isso mesmo, isso mesmo! Entra na tela aí! Então, tô no primeiro? Não mais! Mais ou menos! Vamos pra onde está a confusão pra matar eles! O importante é matar eles! O importante é... É morrer! Não, eles morrerem! A gente morrer não é uma coisa boa! É a verdade! Morra! Isso! Isso vira o motocano fantasma aqui! Eu gosto desse! O Donald bate! Morra! Ui! Eu quero quase cair na água! Escudo de proteção! Ativa! O motocano fantasma aqui! Espírito de vingança! Sumimos, sumimos! Peguei alguma coisa que eu não sei o que que é! Nunca sei o que que é! Isso! Ai, ai! Corre, Donald! Corre, Donald! Tá, que bom! Não tem mais ninguém aqui! Todo mundo levou paulada! O importante é levar paulada do Donald! Corre, Donald! Corre! O pessoal tá chegando! O pessoal tá chegando! Morra! Isso! Blá, blá, blá! Corre, Donald! Corre! Aí, ganhamos! Ganhamos! Vou até ativar esse negócio aqui! Nossa, ativei um escudo! Perfeito, perfeito! Isso aí, isso aí! Donald é muito bom! Donald é muito bom! Pegou mais Mickey Mouse! Correr contra o Pateta? Tá bom, vamos correr contra o Pateta! É das melhorias aqui! Nível 6 do Donald! Isso aí, minha gente! Esse urso safado! Morra, Pateta! Isso mesmo! Morram! Morram queimados! Morra também! Ha ha ha! Ha ha ha! Morra, Maggie! Morra! Sei lá! Nem sei quem era! Isso... Eu quero uma boia gigante! Vem cá, Pateta! Vem cá, Pateta! Vem cá, Pateta! Vem cá, Pateta! Ah, falanteiro não! Pateta! Ê! Vem cá, vem cá! Eixa esse negócio! Morra, Pateta! Ha ha ha! Morra, morra, morra! Morra, morra, Pateta! Uh! Meu Deus! Estamos de lado! Estamos de lado! Ah! Socorro! Ah! Não! Eu quero o Turmo! Morra, Hercules! Você é o Pateta? Não é, mas vai lavar a porrada! Mata todo mundo! Mata todo mundo! Donald, concentre sua raiva no Pateta! Queima, queima, queima! Queima tudo! Queima tudo! Isso! Morra também! Vai, 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 vai! Não, não! É pro outro lado! Enche as coisas nessas coisas! Isso! Impulso! Aê! Sofremos no meio, mas destruímos o Pateta! Acho que ele morreu, na verdade, né? Oh, meu Deus! Olha, ganhamos mais Mickey e Pateta! Piloto nova estrela! Opa, o Mickey ganhou umas habilidades! Foda-se! Foda-se o Mickey! Opa, ganhou o Donald! Camisa do Donald! Tá sem camisa? Pateta aqui! Coisa de Pateta! Vamos editar o Pateta aqui! Quero melhoria isso! Wowie! Look at me! O Pateta é muito bom! Vamos dar uma melhoria no... Não dá! Recursos insuficientes! Não quero o Mickey! Eu não quero o Mickey! Quero o Donald! O Donald é muito melhor que o Mickey! Tá bom! É isso aí! Nós temos um prêmio! Tem uma bota aqui! Tem uma bota aqui! Parabéns! Parabéns, Donald! Você foi muito bom! Melhor do que o Mickey! Depois eu jogo o Pateta! Você foi muito bom! Pateta não fazia pra mim! Não você foi muito bom! Obrigado.